De salvação, somente o céu tem pra dar, por isso meu coração, por isso meu coração, se abre, se abre, se abre, faz o não. Ô, enquanto, vamos dar de presente? Vamos chamar as crianças aqui? Vai uma música mais, vai Santo Livro ali, traz as crianças aqui pra mim, vai, por favor. Manzotinho, o que você quer dar de presente aqui? Esse é Minhas Primeiras Histórias da Bíblia. Fernanda, me ajuda aqui. É muito bonito. Fala desse livrinho aqui, Manzotinho, fala, meu filho. Minhas Primeiras Histórias da Bíblia. Opa, como é que é teu nome? Márcia. Márcia, ó, é o presente do Manzotinho pra você. Vira pra lá, seu nome? Emanuele. Também mais um presente. Seu nome? Alice. Alice. Fica. Mostra pra eles ali que você acabou de ganhar, minha filha. Isadora. Mostra. Vem cá, vem cá. E essa pofucha aqui, como é que é o nome? Luísa. Tá aí, ó, Luísa, um presente. Então, vamos começar a catequizar. Mostra pro câmera, mostra lá pra aquele moço feio lá. Mostra, mostra pra ele. Isso. Aí. Uma salva de palmas, gente. Tem muita história, Márcia. Vamos começar a catequizar desde criança. Pode voltar ao lugar. Obrigado, obrigado, ministério. Filhos queridos, eu quero falar da obra evangelizar é preciso, é claro. Você faz parte da obra evangelizar é preciso? Sim, com muito orgulho. A obra evangelizar é preciso? Ela tem por missão, aos nossos carismas, anunciar a pessoa de Jesus Cristo. A caridade, a leitura orante da palavra de Deus, faz parte do nosso carisma, a devoção das Santas Chagas, é mês de setembro, mês da Bíblia, mês das Santas Chagas. E também, é parte da obra evangelizar é preciso, o amor a São Pio de Petrotina. Portanto, porque você não faz parte dessa obra, você já faz, louvado seja Deus. Mas se não fizer, torne-se agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Repito, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Você percebe, há 15 anos, programa de rádio, levando a palavra de Deus, programação, 24 horas de rádio e TV. Por isso, faça a sua parte. A sua doação é importante para o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio da palavra de Deus e a caridade. Não importa quanto é a sua doação, o que importa é você dar com generosidade, ser fiel, religiosamente. Você gosta do trabalho que o padre Reginaldo e todos fazem no rádio e na TV? São 10 bispos, 197 sacerdotes. Dê a sua contribuição. Eu espero a sua ligação agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Ah, esse jornal que você está vendo agora é do mês de setembro, que se você não recebeu, vai receber. E todos os meses você recebe em casa o Jornal do Evangelizador. Faça parte desta obra, a obra Evangelizar é Preciso. Você faz parte da obra Evangelizar é Preciso? Sim, com muito orgulho. Amém, uma salva de palmas. Deiná, você mora onde, Deiná? Sou de São Paulo, capital. São Paulo, capital. E você canta maravilhosamente, já recebeu muitos e com certeza, mas você passou um perrengue, não foi? Passei um perrengue, passei um perrengue e acho que foi necessário, ainda mais para fortalecer a minha fé e o meu contato com Deus. Eu tive, primeiro eu tive nódulo na prega vocal e aí cuidei, sarei, tudo bem, depois relaxei, tive um cisto. Misericórdia. E aí fiz o exame. Para quem canta, gente, isso é terrível. Aí fiz o exame e o médico falou assim, olha, pode sair, pode marcar a cirurgia que vai ter que fazer. Não tem como esse cisto sair sem cirurgia. Aí eu entrei em pânico, minha mãe entrou em pânico, a gente correu para o fonodióloga e aí igreja, oração, 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 oração. A gente foi fazer de novo o exame com o mesmo médico e eu acho que ele era ateu, é ateu, não sei de certo. E aí ele falou assim, ué, está estranho. Aí ele tirou e ia exame, um exame ruim que enfia um ferro assim na gola. Dá uma vontade de vomitar. Ele tirou e colocou, e tirou e colocou e falou, ué, eu não sei o que aconteceu, essa sua fonodióloga é muito boa, pode passar o número dela porque sumiu o cisto. Aí minha mãe falou assim, não, doutor, foi Deus. Eu lhe dou risada. Ah, que coisa bonita, gente. Olha que testemunho lindo, não é não? Então, já que Deus restaurou sua voz, cante para nós agora. Com certeza. O que você vai cantar? Vou cantar uma música nova para vocês, foi lançada recentemente com clipe em todas as plataformas digitais. O nome dela é Moda Dolorida. Então, para quem não ouviu, gostar também, quiser ouvir em casa, assistir a música também, massa. Se lançando agora, eu também lançando Fica Senhor Comigo. Também vou cantar depois. Vai lá, Moda Colorida. É com vocês. Moda Dolorida, vambora. Sabe ontem quando a sua orelha queimou? Era eu falando de você de quantas vezes jurou que amava só eu, que amava só eu. Mentira. Eu sou só uma bomba que entrou pra sua coleção, mais um dedo na mão, pra ajudar a contar os seus casos de decepção. Eu sou só uma bomba que entrou pra sua coleção, mais um dedo na mão, pra ajudar a contar os seus casos de decepção. Eu sou só uma bomba que entrou. Eu sou só uma bomba que entrou na mão, pra ajudar a contar os seus casos de decepção. Eu sou só uma bomba que entrou na mão, pra ajudar a contar os seus casos de decepção. Obrigada. Refrão de moda Dolorida. Dolorida, gente. Olha o que você fez com a minha vida. Obrigado, Tainá. Obrigado, Tainá. Valeu, obrigado. Linda música. Fala o teu com as redes sociais. Minhas redes sociais, o Instagram é só Tainá com T-H-I-Y. E aí você acha todas as redes sociais. Tem o telefone pra contato pra shows também. Lá no Instagram mesmo. E tem o site. Tem tudo certinho lá no Instagram. É mais fácil de achar que é só Tainá com T-H-I-Y. Isso aí. E aí já acha todas as outras redes. E aí você marca o Padre Reginaldo e vai acompanhando também as marcações, né? É isso aí. Toda a programação. Tá certo, gente. E eu queria lembrar que dos evangelhos nós falamos de dois. Faltam dois. De dois, qual que nós já falamos? Mateus. Mateus. E Marcos. E Marcos. Já falamos do leão e falamos do homem. Isso. Agora faltam duas imagens. Veja aí na sua tela. Você vai ver essa imagem que você vai ver numa igreja. Você vai ver num livro. De um touro e de uma águia. Alguém arrisca. Tem alguém aqui que tinha no intervalo falou. Vai lá. Teu nome? Tânia. E você, Tânia, quer falar de qual? Lucas. Lucas, que é representado por quem? Touro. Por que é representado? Traz aqui, aqui. Que ela já acertou. Mas por quê? Não sei. Porque é o único evangelista que fala do sacrifício de Zacarias. Portanto, você já vai pegando uma deixa. Você quer lembrar da infância de Jesus? Lembra o touro, Zacarias, que começa com João. Você quer da genealogia de Jesus? Você quer de Marcos? Aí você segue. Tá aqui um texto da Santa Chagas pra você. E aí, se arrisca meu filho. Faltou um, que é a águia. Que é quem? João. Sabe por quê? Eu acho que é muito pela visão dele no futuro da igreja, sim. Muito bem. O futuro da igreja por ele ser teológico. Parabéns. Gente, espero que você vá aprendendo o amor à Sagrada Escritura. Fernando, como é que estão as participações? Padre, muita participação aqui. Deixa eu pegar. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem mandou? Foi a Vilma Rodrigues de São Paulo a dizer assim. Padre, acabei de chegar nessa cidade grande e é isso. Esse versículo é o que me anima todos os dias. A Ana Clíde Barbosa, de Minas Gerais. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Padre, exerça generosidade através desse versículo. Que maravilha. Mas o tio tem duas perguntas ainda. Não esqueci. Vai lá, filho. A primeira pergunta é o seguinte. Não, a terceira, na verdade. A terceira. A terceira é sobre o profeta Eliseu. O negócio do careca lá. Já viu isso? Rapaz, eu fico impressionado. É. Eu fico impressionado com esse menino. Tem tanta coisa para ele ver. Ele vai olhar o profeta Eliseu que era careca. Está lá em segunda reis. Na verdade, você está achando que você vai ficar careca? Não sei. Nós temos muito careca aqui, né gente? Deixa eu ver. Tem um monte aqui. Mas, Zatinho, a história é o seguinte. Eliseu, ele acabou de jogar o sal, aquela bênção que eu faço, e ele purifica a água. E ele está subindo, na verdade. E tem uns moleque arteiro assim, manzotinho da vida, que fica, vai lá seu careca. Vai lá seu careca. Suba o careca. E aí, ele se enfesa. Mas, o que na verdade, não é, eles não estão tirando sarro do ser careca dele. Tá. Ele estava fazendo. Ele ser um profeta de Deus. Mas, eu fico, tem tanta coisa melhor para você procurar. Mas, tudo bem. Valeu. E a quarta? A quarta é a seguinte. É lá em Apocalipse lá. Que diz que agora tem senha para entrar no céu. Porque tem um tamanho certo. 144 mil. Quero saber onde é que tira a senha disso aí? Qual que é a fila que tem que entrar? Eu já quero entrar agora. A senha? Quero entrar agora. Eu sei. É uma interpretação. Mas, de novo. Rapaz. Porque o mundo tem muito mais que 144 mil. Não. Não tem o número dos eleitos lá. Você tem que fazer uma interpretação. Que são aqueles que passaram pelo sangue do cordeiro. Aqueles números, eles são simbólicos. Eles não são exatos. Existe uma diferença entre números exatos e números simbólicos. Está dizendo que o céu é para todos, para aqueles que viverem verdadeiramente o evangelho. Entendeu? Está mais claro. Está bom. E eu queria dividir com vocês uma música. Com essas imagens lindas de São Pio. Que fica, senhor, comigo. Está no Spotify. E eu divido com você. Para mim é um privilégio ter gravado. E a oração de São Pio de Petreutina. E lembrando que nós vamos abrir a festa da Santa Echagas, dia 23... Vai lá, ministério. Dia 23 de setembro. Com a missa de São Pio. Homenagem a São Pio de Petreutina. Canta comigo. E faça desta oração, desta música uma oração para você. Vem cá, Senhor, comigo. Preciso da Tua presença para não te ofender. Sabe, Senhor, com a missa de São Pio. Eu, Senhor, com a missa de São Pio. E eu, Senhor, com a missa de São Pio. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Meu grande amigo. Eu quero me despedir de você Por favor, vem aqui Parabéns, Tainá Obrigada Por ter vindo Sua voz é linda Você é uma simpatia Seja muito bem-vinda Obrigado por ter vindo cantar aqui no Rede Vida Evangelista Eu que agradeço Agradeço a todo mundo aqui da produção Os músicos também Pegaram as músicas Músicos maravilhosos O Senhor também Muito obrigada E Deus abençoe Amém Eu vou para um rápido intervalo e volto na presença do Santíssimo Vem comigo Volte comigo Amém